Cara, a Mia do nada entrou no meta de novo ali, tem uma par de gente jogando com Mia na Gold Lane e no High L E hoje a gente vai tá vendo a melhor Mia do mundo, né, let's go, aqui no canal do mano X-Mobile Legends Solo King e MLBB Cara, sem meme mano, eu já vi gente banindo Mia pra vocês terem noção, cara Teve um dia aí que eu tava jogando em live E mano, eu caí, juro pra vocês mano, umas 4 seguidas com Mia, contra Mia Mano, puta pressão do caralho eu tava tomando, velho, pra Mia, velho Loucura, Mia afidada no list game é assim, muito forte, mano, muito forte Eu não sei se ela tomou buff, foi alguma coisa Mas dos poucos ADCs que a galera tá jogando nessa Season aí no Raelo, que eu vi A Mia é o principal deles, Mia Harith O que eu mais tô vendo na Gold Lane no Raelo, rapaziada, lá no Glória É Mia, Harith e One One, mano São assim, os 3 ADCs, ADCs né, porque o Harith é mago Mas, 3 Gold Lanes, mais picados De resto é soldado, né, que a galera tá pegando Então, desses aí que tão jogando são esses 3 Loucura, 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 mano Gangzinha ali na contenção Loucura, top 1, minha TNA skin, pô Bizarro Oh man, solou ainda Nossa, mano, a Kai quebra muito, né Não tem como sair da ult dele Nem com a ult da Mia Meu Deus Quase que o Link vai de F, mano A Kai, é o pull, né, mano Não tem como não Dragão Guerreiro botando pra mamar geral Fechou mais o vento 1 barra 1, barra 2 Ok É, Mia Lit Game, né Mia Lit Game Mas, eu achei loucura Aquele dano que ela deu no Harith ali De Air Gaming, né Só com a voz do vento Beleza que elas vão inspirar, mas Baita dano, né Ou prepare for destruction Bom, botou uma pressão lá no mid Vai descer pra bot de novo Esse palio tá fazendo Garage Ra agora, né Tá com um bala legal com o Inspirar Ele tá bem mais forte com o Harith Eu acho que o Harith não solo ele não Mesmo sem inspirar Eu acho que a minha solo o Harith, velho Ah, não sei qual é esse de vingança Eu não vi o feitiço do Harith É, aí foi meme, hein, mano O Ling fez uma puta play ali A Mia foda-se, tá ligado Cara, eu odeio isso, mano Gancar a Gold e o Gold não ajudar, velho Tipo assim, reclama pra caralho Que não toma a Gun Que aí eu vou gankar o cara Cara, teve uma vez, rapaziada Era uma Mia também Só que no meu time Era uma guria de Mia Lembra até hoje Cara, eu fui gankar a Gold lane Fui eu e o mid gankar a Gold lane Cara, vocês podem ver que a Mia Saiu da Gold lane E foi farmar o mid do mid Que tava na Gold lane dele Aí a gente gankando o cara E o cara roubando o farm do mid Tipo Aí morreu eu e o mid Que juntou o tanque O jungle inimigo e o Gold Bateu na gente Cara, loucura, velho Eu fiquei, mano É possível Isso era no Honra na época Mas eu descobri o porquê Era a lenda A Mia E tinha um gadinho Duo com ela Nossa, derreteu o Raritão Raritão usou até a espada Meio torta ali, mano Ficou Ficou perdido, velho Loucura, loucura, mano Ele vai sacrificar a Gold Para levar o mid? Eu acho que compensou, tá ligado? Ele já levou a Gold dele mesmo Ainda vai roubar o Bullzinho ainda? Brabo Se ele trombar, Tieng Ele sola, mano Nossa Ah, ele errou Mentira, velho Ela passou tão rápido Que ele nem Ele errou o timing Ah, ele é da É Turquia, né, rapaziada Aquela bandeira ali, né É um turco Pela foto Parece um turco mesmo, né Turco tem uma cara Meio exótica, né Uma cara com uma barba Assim e tal Agora ele vai fazer Fúria Fechou o Garra de Rar já Quando ele fechar a Fúria Aí o dano vai estralar, mano Já tá estralando já Mano, o único herói Que quebra ele legal É o Akai, mano De resto ali Ele amassa todo mundo, mano Olha lá A ult dele não passa Tá ligado É muito meme, mano Olha, derreteu Olha o dano do maluco, velho Nossa Se não é essa ult do Bane Ele matava todo mundo, velho Sem meme Se não é ult do Bane Ele levava todo mundo Bane não salvou a tropa Salvou a Ching Só, né Porque o resto morreu Fechou o Fúria Será que ele vai fazer Penetração agora? Mia é satisfatória De jogar, mano Fidadinho, então Eu tive uma época Que eu dei Que eu meti o Loki Eu dei É foda Meti uma Mia na Jungle Fiquei tentando Ruxar a Mia Jungle E mó tempão Quando eu peguei A Legend dela Nossa, derreteu Ai, agora que eu vi Que tem uma Lunox Também, né Mano, Lunox Tá metabanta, rapaziada Não deixa passar isso aí Não, mano Lunox Tá embaçado, mano Nossa, olha o dano dele Cara, isolou ainda Meu Deus Vai morrer Tá, Joe Vai morrer nada, mano Derreteu a Ching, velho Você tá louco, mano Que isso Derreteu, mano Bizarro Hum, olha isso Tá até em cá Tá dando em cá Nossa, ele fez desespero, mano E ele fez rapidão 8 barra 2 já Eu achei que ele ia fazer Um rugido Ah, agora se eu fosse ele, cara Fazia um meteoro Acho que ele nem precisa De penetração, não Um meteorinho aí Só pra dar uma Segurada, tá ligado Minha arroja é minha resposta É, ele vai fazer rugido mesmo Eu acho que não precisava Porque lá, o único que tá com defesa ali Pra tankar E mesmo assim, ela ainda tá tankando, é o Akai O resto, nossa Ele se jogou no meio da galera Tá, Joe Ó o Manic, ó o Manic, será que vai rolar? Ah Turco safado Roubou o Manic do mano Solo King, cara Fechou rugido Cara, nem eu acho não Não, não precisava, rapaziada De rugido aí, tá? Sendo bem sincero Ele fez um automático mesmo O Meteor ia ser melhor Nice, GG Bom, rapaziada Esse aí é o Top 1 Mia, mano Comenta aí o que você achou É isso, eu vou ficar por aqui Fazem aí Falou